Eu vim seguindo o seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar